Ó, quem quiser o contato dele, ó, isso aqui é a caixa que chegou pelo correio, entendeu? Ele embalou nessa caixa aqui, guardei até hoje, ó, tá bem guardadinho aqui. Vou abrir aqui pra vocês verem, chegou aqui, ó, o material que eu tenho aqui guardado, isso aqui era pra mim fazer uns projetinhos aqui, mas não vou fazer mais não, deixa aqui do ladinho aqui, ó, aqui eu tenho, aqui ó, que chegou, ó, eu paguei pelo, pelo Cotornique Sampaio, aqui ó, aqui, aqui é o símbolo da loja dele, tá, ele tem CNPJ, tem nota fiscal, tem tudo direitinho, quem mandou pra mim, ó, tá aqui, ó, o material que chegou, esse aqui veio por fora na caixa, aí esse daqui é um, é um, como eu vou te falar, é material, não sei se dá pra ver por aí, são umas roldanas de porcelana que eu tinha, eu tive de comprar pra mim poder adaptar ela na chocadeira, acabou que eu não usei, eu botei mesmo, lá foi parafuso, mas aqui dentro tem porcelana, não é que ele tá saindo, tá, saiu uma aqui, é isso aqui, ó, tá vendo, roldana de porcelana pra poder a resistência ficar nela e não bater na parte que não é protegida e queimar, né, queimar madeira, eu comprei isso aqui também e manusei, essa daqui é um outro termostato que eu tenho aqui, que meu projeto era fazer uma outra aqui, como eu falei, que eu comprei não só apenas material de chocadeira, mas também outros materiais, entendeu, do condutor Nix Sampaio, eu comprei esses copinhos aqui de niplezinho, né, vocês podem ver aqui, eu acho que foi dois, é, dois e cinquenta ou cinco reais ou seja, alguma coisa assim, cada um, comprei aqui doze desses, comprei os niplezinhos também pra botar aqui na gaiolinha, tem um niplezinho aqui, comprei também essa lâmpada hologênia aqui, ele que me indicou essa aqui, a lâmpada de cem watts, ela é negra, lâmpada negra, ela é marichina, né, porque quando o pintinho nasce, ele não pode ficar com calor, aí você tem que botar num lugar, num viveiro, eu botei com essa lâmpada aqui e eles ficaram ótimos, comprei duas dessas e também comprei aqui os botãozinhos pra fazer a chocadeira, eu ia fazer outra chocadeira, mas aí acabei guardando material e fiquei só com essa maior aqui, por enquanto, né, quando a produção aumentar eu boto mais chocadeira, aqui também comprei essa resistência aqui queimar, comprei resistências extras aqui, resistência também comprei dele, ele vem bem embaladinho, resistência pra aquecer, né, chocadeira, tem esse motorzinho também pra montar outra chocadeira, né, esse aqui é o motorzinho de micro-ondas, que é igual essa daqui que eu mostrei pra vocês, pra fazer a rolagem automática, ele rola com a base, né, tem o motorzinho com a base, também tem o botãozinho, os nipples, ah, também tem o termostato da outra chocadeira que eu comprei, só que esse termostato aqui é de outro, esse aqui é mais, pois então, continuando aqui, embaixo disso daqui, né, na altura lá controlada do berçalho, você colocaria um desse aqui, com esse sensorzinho aqui, ó, aí você teria o controle da temperatura, se você, se tá muito quente, se tá a temperatura ideal dos 36 graus, 35, que é o que é o máximo que eles, que você pode colocar, né, à medida que eles vão crescendo, você vai diminuindo a temperatura, até ficar a temperatura ambiente, foi assim que eu fiz, mas o bichinho tá lá no quintal, lá, ó, mais de 20 pintinhos lá no quintal, ó, então, é uma benção essa chocadeira, eu gostei, gostei do Sampaio também, me forneceu todo esse material, porque sem isso, eu não conseguiria fazer os meus projetos, entendeu? Muito vale, valeu? Fica a dica aí, fica na paz. Olha aí a lâmpada halogênia, ela é made in China, esse aqui veio lá do Sampaio, que ele me repassou, né, ela, ela é preta, eu comprei duas, era pra ficar no viveiro, né, no berçário, quer dizer, um em cada ponta, foi que ele me orientou, mas como aqui é muito calor, eu botei uma só no centro, e deu certo, essa aqui é a pilhazinha do umidificador, que eu tenho que trocar, acabar de chocar lá, eu vou trocar as pilhas, que a pilha do umidificador acabou, eu vou ter que trocar por essas aqui. Bom, aqui tá, ó, as duas lâmpadas, ó, que eu comprei dele, tá vendo? Ela é 220 a 230 volts, sem watts de potência. Pode ver que aqui embaixo, ó, na parte de baixo dela, lá não tem bobo, né, é uma resistência lá, você vê? É uma resistência, e essa bichinha aqui esquenta, viu? Olha lá, tá vendo aqui, ó, tá melhor assim na visualização, ó. Viu? Ela esquenta essa bichinha, viu? Aí eu botei uma só, entendeu? Eu botei uma só pra... Porque aqui é muito calor, aqui onde eu moro. Mas o ideal seria colocar uma ponta, e uma outra, na outra ponta, aí você iria vir aqui com o chapéu de chinês aqui em cima, aqui, ó, campando lá, né? E ia distribuir melhor embaixo pros pintinhos, e aí eu botei uns pequeninos, né? É isso.